Música Plantão do programa Ronda Gerais com informações sobre uma perseguição policial que terminou em acidente no Correio Bicano em Montes Claros na madrugada desta quarta-feira A polícia pede pra gente aqui afastar um pouco aqui do local Vamos ficar aqui desse local, parece que os ânimos estariam exaltados aqui na região Então vamos aguardar aí A gente observa aqui várias ambulâncias do SAMU, do Corpo de Bombeiros, várias viaturas da Polícia Militar E aqui a restrição que a polícia nos dá, essa limitação aqui onde a equipe do Ronda Gerais pode ficar Por enquanto a gente está vendo aí essas primeiras imagens do resgate do Corpo de Bombeiros E a informação que temos então é que seria uma viatura da Polícia Militar com uma moto no Correio Bicano A perseguição então seria com esses homens na moto E aí caiu a moto, caiu o carro, tudo aí dentro do Correio Bicano Vamos aguardar aí as informações visuais e a liberação da polícia pra gente chegar mais perto Um homem está sendo colocado dentro da viatura do Corpo de Bombeiros Pelas informações visuais que nós temos seria um policial E aqui também acontece um atendimento dentro de uma ambulância do SAMU 192 A gente observa aqui um médico, aparentemente um médico fazendo aí exercícios cardíacos A gente observa então toda a movimentação aqui no Correio Bicano Este jovem que não quer ser identificado conta como o acidente teria acontecido A gente estava ali na porta da minha casa ali, aí do lado nós escutamos um barulho A gente foi ver a viatura estava na perseguição do motoqueiro, né? Eles desceram, a perseguição foi rápida demais, nós só escutamos o barulho Eles fomos ver lá, a viatura estava dentro do esgoto Caiu policial, motoqueiro, todo mundo lá dentro Chegou a ver quantas pessoas que tinham lá dentro? Tinha quatro policial e um motoqueiro Neste momento o policial segura aí um capacete Provavelmente deve ser aí do motociclista que fugiu dessa perseguição Vários PMs observando, olhando para a viatura E a informação que nós temos é que dentro da ambulância Está realizando o atendimento para um dos policiais Vítima desse acidente aqui no Correio Bicano A polícia aqui conduz o motociclista Que foi a motivação aí desse acidente Ele está agemado e mancando A gente observa aí o trabalho da polícia aqui no local Estou um pouco distante do local onde está sendo conduzido este homem Por causa de uma orientação aqui da polícia militar Para manter distância do ponto do acidente O homem sendo conduzido aí na viatura da polícia Um aspirante, como é que foi essa situação Aqui a chegada do corpo de bombeiros nessa ocorrência? Ao chegar do local havia fora da viatura um policial militar Ele foi socorrido pela nossa equipe Ele encontra-se no hospital Santa Casa estabilizado O meliante que estava na motocicleta Ele apresentou dores, apenas dores nos membros inferiores Inclusive ele possuiu um mandato de prisão Já está sendo realizado o procedimento Havia nessa viatura quatro policiais militares Sendo que dois apresentaram apenas escoriações Foram conduzidos à Santa Casa Um outro militar, companheiro de farda nosso Ele apresentou estado grave Foi feito a reanimação cádio pulmonar na viatura do SAMU Infelizmente esse nosso companheiro O PM de farda não resistiu aos ferimentos E veio até óbito no local O PM que faleceu é o soldado Hildo Júnior Que pertence ao 50º Batalhão O rapaz que estava sendo perseguido Informou a polícia que possui um mandado em aberto E por isso não parou a moto Ele ainda não tem a carteira nacional de habilitação O soldado que faleceu era casado E tinha uma filha de dois anos Rafael Bicalho para o plantão do programa Ronda Gerais Música 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 Música